Linda, a música que mais identifica o seu sucesso. O Vingança, indubitavelmente o Vingança. Canta o pedacinho. Gostei tanto, tanto, quando me contaram Que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar E que quantos amigos do peito por mim perguntaram O soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar É, mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram Que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Ai, me fazer passar essa vergonha como companheiro E a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou Mas enquanto houver dor de meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança ao Santos clamar Você há de rolar com as pedras que rolam na estrada Você nunca me quente de seu pra poder descansar Você nunca me quente de seu pra poder descansar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você nunca me quente de seu desespero Você nunca me quente de seu desespero Mais de nada, só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar com as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar.